Olha o cara, gente. Cheio de surpresas. E aí, velho? Corrida em Sunday Shores? O que você acha? Sunday Shores Rennin. É. Interessante, velho. E você viu o tipo de carro, velho? Carros potentes, manhã atual... Opa! Personalizados. Opa! Personalizados. Tem que ser carros potentes pra esse tipo de corrida, gente. Que loucura. É, até pequeno... Uuuuh! Eu tenho o Virgo, velho. Agora que eu lembrei. Caraca, velho. Aqui ele parece vermelho, velho. Ele é cinza, esse carro, na verdade. É, o perolado, ele nos dá essa impressão, né, galera? É uma coisa, assim, incrível. Caraca, você vai, Mike? Eu acho que eu vou com o Sabre Turbo, velho. Mentira! Eita, pô! Ih, velho. Será que não escolheu, velho? Ai, ai, ai. Eu não... Uuuuh! Fênix, velho. Puta merda. Vixi. Eu achei que você caiu no conto do Turbo também, velho. Olha a galera, velho. Os caras tem tudo carro personalizado, potente, velho. É. Esses caras são insanos demais, hein, gente. Carro potente. Ai, gente. Que loucura. Isso aí é atrasado aqui, velho. Eu sou o único que estou com um carro da DLC, pelo jeito. Ah, não. Eu acho que eu vi outro ali, velho. Nossa, esse meu carro roda demais, velho. Ai, o cara está me batendo aqui, velho. Puta, aquele carro ali da... Todo bom carro potente roda muito, né, velho? Caraca, velho. Esse Breno está insano. Nossa, vocês já me rodaram. O Breno já me rodou. Mentira, Arconox. Nossa, vocês já bateram em mim aqui. Eu tenho a trava de meio fio, sabe, velho? Ela é enrosca no matinho, assim, velho. É meio complicado. Enrosca, né, velho? Ué, esse Virgo é interessante, velho. Eu já ia falar que ele não é muito interessante. Sério? É, eu não consigo passar ninguém na velocidade aqui, velho. Os caras com carro normal, velho. Qual que são os carros normais? Aquele... Eu não sei. Esqueci o nome dele. Aquele que é bonito, assim, sabe? Esqueci. Esse que está na minha frente aqui, ó. Ah, travendo pneu. Para de me bater, rapaz. O Raha está ali, velho. Nossa, eu acho que quem foi com o Blade teve vantagem, velho. Porque os caras se sumiram na frente, velho. Eu acho que não. O Chico Piruleta está em último. Eu acho que o dele não é tunado, né? É, o dele não. Não. Eu não estou pegando vácuo, velho. Você tirou vácuo, Mike? Não, você não pode tirar vácuo. Está com vácuo. Ah, agora pegou. Nossa, eu vou dar uma cacetada nele. Coitado. Putz, são três voltas. Tinha que ter mais voltas. Coitado de mim, velho. Coitado de mim que fiquei para trás ali, ó. Eu não pego mais ninguém com esse Virgo aqui, velho. Esse carro é uma chimbica, velho. Sério, velho? Não, não roda carro. O meu roda muito fácil, mas ele é rapidinho, velho. Aham. Na verdade, eu tive um pouco de azar. Foi aquela coisa, né, velho. Acabei com a corrida do cara, coitado ali, velho. O que você fez, velho? Rodei, velho. Rodei. Rodou, velho? Uma rodada inocente, tá ligado? Será que foi tão inocente assim? Nunca saberão. Nunca saberão, né, velho. Eu tô chegando no maluco, velho. Acho que não vai dar tempo. Vamos, carro. Esse meu carro tá insanão, velho. O meu também tá bem insano, velho. Tá ligado quando o carro tá insanão, velho? Uhum. Ó, os caras tão junto, velho. Se eles tretarem ali, eu passo... Eu passo os dois, hein, velho. Ih, passou o carro reto. Última volta, velho. Última volta. Nessa reta tem que pegar alguém, velho. Tá difícil, velho. O carro não alcança. Isso. Bora, rapaz. Bora. Curvas bem feitas, carro. Me ajuda. Isso, contribui também pra uma boa corrida. Com certeza, velho. Ih, pior que aquele carro do cara ali é muito rápido. Vai. Tô tentando chegar, mas tá difícil. Boa, boa, boa. Nossa, mãe. Como é que eu consegui segurar essa chimbica, mano? Nossa, rodei. Essa corrida é um teste, né, velho? Olha o cara. Tá, nossa. Nossa, esse virgo aqui, velho. Olha, é um carro pra deixar bonito a tua garagem. Nada mais do que isso. Só pra deixar guardado, velho? Sério que é só pra deixar guardado? Olha a fita, porra. Sim. Você tá arrodeando, velho? O cara me arrodeou aqui. É, os caras ali na frente, acho que estão de parceria, velho. Tá ligado? Quando eles andam juntinho assim. Aham. Tipo, não rolou treta. Ninguém quis passar ninguém. Aí, ó. Vou dar uma... Vou dar uma esperada aqui, ó. Porque... Esperar os parça, né, velho? Tem que esperar os parça, né, velho? Porque se depender de mim, velho, eu tomo um N.C. aqui, ó. Na caruda, velho. Na caruda, velho. É, ué. Já fui, hein, velho. Ai, ai, ai. Doritos tava insano ali na minha escota. É, velho. Doritos ali, olha. Eu terminei pra primeira pessoa, velho. Não tava pra brincadeira, velho. Não tava pra brincadeira. Tá ligado, meu irmão? Tá ligado? Tô ligado, velho. Vai, Alon. Corre, velho. Corre, Alon. Corvinha aqui, ó. Tem que tirar da primeira pessoa, né? Sabe como é, né? Sim. Ó o Virgo do Alon, gente. Chegou. Eita. Caiu até a roda ali de trás, né? Mentira, velho. Mentira. Ih, velho. Então quer dizer que o Virgo não tá aprovado pra corridas, velho? Cara, vou pensar bem se eu vou deixar ele como enfeite na garagem. Você vai repensar, velho? Então repensa. Vai repensar. Tem que repensar, hein? Blade é um carrão, velho. Blade, olha. O Blade é um carro assim, um tanto quanto interessante. Ó a melhor volta, que loucura, hein? Ó o Vapt Dominator, que é bom. E o Gauntlet. Gauntlet. Ah, é os carros mais novos, né? Os carros mais novos um pouco. Modernos. Modernos. Então, isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Alon? Isso aí, galera. Valeu, falou. E a gente se vê no próximo vídeo. Isso aí. Valeu, todo mundo que participou. Até a próxima. Falou.